Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje viemos no centro de trânsito da Magalhães na cidade do Maputo para acompanharmos um pouco o que a comunidade musulmana tem feito para pessoas carenciadas. Para isso, vamos conversar com o Isufo Lunati, da comunidade musulmana. O convite de Mais Vida, para um pouco falarmos do projeto, neste caso, que tem apoiado, aliás, as pessoas carenciadas a nível da cidade do Maputo. Queremos saber quantas pessoas têm apoiado e qual é o objetivo essencial da comunidade musulmana. Esse é mais um dos projetos da comunidade musulmana, em que nós tentamos reunir as pessoas necessitadas, deficientes, pessoas idosas, pessoas que estão abandonadas pela família e damos um kit alimentar durante uma semana, que é constituído pelo arroz, açúcar, óleo, sal, sabão, farinha, que é minimamente suficiente para a pessoa aguentar durante o período de uma semana. E as pessoas que têm saúde e que têm mínima capacidade de trabalho, nós estamos a fazer o sistema de troca de trabalho pela comunidade. Em média, 100 a 120 pessoas. Eu trabalho em coordenação com o governo da cidade de Maputo e com o Conselho Municipal, que são os nossos parceiros. Eles é que trazem as pessoas, começam a aparecer através dos postos administrativos da cidade. Temos esperanças de continuarmos esse projeto para outras cidades também, mas aqui a questão principal é acambarmos com a medicidade. E a comunidade acha que está a dar o efeito? Temos tido algumas falhas, temos tido algumas questões um bocado complicadas, algumas pessoas que são remitentes e voltarem para as estradas, para pedir, porque acham que dinheiro é melhor. Então a pessoa criou o hábito de estar a pedir. Temos que acompanhar o sentimento de alguns beneficiários, não é? Desde que todas as sextas-feiras têm vindo aqui no centro de trânsito de Magangalela. Estou feliz pela oferta. É muito bem-vinda. Ajuda-nos a ultrapassar os problemas básicos na família. Gostaria de ter algo que fosse uma fonte de rendimento para não estarmos aqui sempre. Gostaria, por exemplo, de fazer um negócio, mas não tenho meios para começar. Que mensagem deixa para as pessoas que pedem esmola na rua? Dá muita pena ver pessoas a pedirem esmola nas ruas, porque podem até ser atropeladas. Temos que criar esse espírito da pessoa procurar alguma forma de trabalhar, alguma forma de sustento e pararmos com a mendicidade na cidade. Este é que é o principal objetivo. E também realçar que a comunidade muçulmana não está aqui a dar todo mendigo. Nem todo mendigo é necessitado. O que acontece às vezes é que a pessoa que faz de mendigo faz de profissão. Então é necessário nós acabarmos com isso. A pessoa ir atrás do seu sustento, a pessoa ir à procura do seu sustento, criarmos força para trabalhar. Falamos com Yusuf, que ele é representante da comunidade muçulmana, que tem um projeto, aliás, de apoiar pessoas carenciadas. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias.